Oi, mais um mês acabou, por isso é hora de contar pra vocês os meus favoritos do mês que acabou de passar. Eu sempre seleciono 5 produtos e mostro pra vocês o que eu mais usei. Eu vou começar esse mês com um produto que eu redescobri na minha penteadeira. Eu ganhei um organizador de penteadeira há pouco tempo, aliás eu devia mostrar ele pra vocês um dia desses, mostrarei. E quando eu fui organizar as coisas que estavam no meu antigo organizador, eu achei isso daqui, ó. Will Prodigy's, que é um óleo dessa marca que chama Nuxe, é uma marca francesa chiquérrima, que eu comprei quando eu fui pra São Martão. São Martão é uma ilha no Caribe que é metade francesa, metade holandesa. Nossa, a memória tá maravilhosa, né? Parece que a pessoa nunca foi lá. E lá tem as farmácias iguais às farmácias francesas mesmo. E lá eu comprei esse óleo que é o produto mais famoso da Nuxe. Esse daqui é um óleo que ele tem umas partículas douradas dentro dele. Vocês viram até que eu tava balançando aqui no início, porque quando você deixa ele parado, ele vai separando, fica o óleo em cima e as coisinhas douradas embaixo. Chama decampar. Isso daí. E ele é um óleo que é multipropósito. Você pode usar ele no corpo, no rosto ou no cabelo. Além dele hidratar, ele deixa um brilho muito, muito lindo na pele. Então eu tô gostando muito de usar ele pra... Quando eu vou usar ou um decote maior, ou toda vez que eu vou usar um short, alguma coisa assim. Porque a pele parece estar mega hidratada. Sabe aquele brilho saudável, assim? Eu também já usei ele no cabelo, mas eu acho que ele é um pouco forte demais pro cabelo. E aí eu acho que fica um pouco pesado. Não sei também se é porque o meu cabelo é meio fininho. Então, às vezes, em outros tipos de cabelo ele funciona melhor. E no rosto eu não tenho coragem. Eu sei que muita gente fala que é ótimo passar óleo no rosto, mas... Eu ainda não arrisquei, não entrei nessa. Mas é um ótimo produto, ele dura muito. E eu tô usando muito. Essa é uma marca que ela é vendida aqui no Brasil. Ela chegou há pouco tempo, pra falar a verdade. E você encontra esse produto aqui. Mas é um produto mais caro, ele é importado e tal. E aí, pensando nisso, eu quero mostrar pra vocês um outro produto que é nacional. Que você encontra fácil e tem mais ou menos o mesmo propósito desse. Que é esse daqui, da quem disse Berenício. E que ele também é um óleo e um pozinho brilhante. Você balança e aí você mistura os dois. A diferença principal que eu vejo é a cor. O da Nuxe, ele é mais dourado. E esse daqui, da quem disse Berenício, ele é mais pro bronze mesmo. E ele é a mesma coisa. Ele é um olhinho que deixa um brilho lindo na pele. O efeito dos dois é muito parecido. Só que esse daqui não fala que dá pra usar no rosto ou no cabelo. Mas, tipo, tanto faz. Porque eu não uso o da Nuxe nem no rosto e nem no cabelo. Então, é o mesmo propósito. É um produto muito legal. E a embalagem parece muito pequenininha, né? Mas ele rende muito. Eu já usei isso daqui muitas vezes. Eu gosto de usar, de levar esse em viagem. Porque a embalagem dele é de plástico massinha, sabe? Então, imagina. Se uma coisa dessa quebrar, sua necessaire vai ficar dourada pra sempre. E esse daqui é um pouco mais resistente. Então, eu gosto de fazer isso. Então, fica a dica. Se você gosta desse tipo de produto, pra deixar um brilho na perna. Pra usar um shortinho mais curto, uma coisa assim. Eu recomendo muito esses dois. Esse da Nuxe e essa versão mais em conta da Candice Berenice. E já que eu comecei falando da Nuxe, eu vou mostrar um outro produto deles. Que eu tô amando. Que é o quê? Um balme pra lábios. É uma embalagem que eu acho até bem grandinha pra ser um balme. Ela tem essa tampinha que eu acho uma gracinha com essa coisinha aqui. E aqui dentro é o creminho. Por que eu tô gostando tanto desse balme? Vocês sabem que eu amo balme. Eu já falei várias vezes que eu uso o tempo inteiro. Que eu tenho na bolsa, tenho no carro. Não consigo ficar sem ter um balme por perto. Minha boca resseca muito fácil. E eu peguei mania de ficar passando o balme o tempo inteiro. Agora, esse daqui, ele é cremoso. Ele tem uma textura um pouco diferente. Um pouco mais espessa, assim. Do que os balmes normais. E ele tem um cheiro. Que é a coisa mais delícia da vida. Não é, amor? Nossa, esse é bom. É igual uma sobremesa. Ele tem uma coisinha, assim, de mel com uma coisa cítrica. Uma laranja. Gente, dá vontade de lamber. Sem zoar. Parece, sério, dá vontade de lamber isso daqui. É muito cheiroso, muito gostoso. A boca fica bem hidratada. E com a boca sensual também. Oi? O que é uma boca sensual? É uma boca que você quer beijar. Ok, um momento de um monte de informação do Leonardo. Mas voltando, mas voltando. Esse produto, eu recebi há algum... Sei lá, deve ter uns dois meses da Nuxe. E eu não tinha usado ainda, porque eu tenho, tipo, um milhão de balmes espalhados pela casa. Aí eu vi um vídeo da Bruna... Eu ia falar, Bruna Tavares. São várias Brunas, né? Bruna Vieira. Que um dos vlogs dela, acho que é de Los Angeles. Que ela comprou um outro desses aqui. Eu falei, nossa, eu nem experimentei essa coisa. Ela tá comprando outro, deve ser gostoso, né? Aí que eu comecei a usar e eu amei. Então, muito obrigada, Bruna. Agradeçam a Bruna por mim, gente. Eu amei essa coisinha da Nuxe. E eu quero ver se eu consigo achar outros cheirinhos. Porque, pelo que parece, existem outras versões pra vender também. O próximo produto é um produto que virou o meu favorito este mês por uma questão de necessidade. O que aconteceu em maio? O maquiador que faz a minha sobrancelha, o Nixon, que é uma pessoa super querida, que eu amo, viajou. E com isso, a minha sobrancelha cresceu e ela ficou enorme e feia e, tipo, difícil de controlar. Então, o que eu tinha que fazer? Domar a sobrancelha. E com o que eu fazia isso? Bom, este produto, esse produto da Ico, que chama Brow Gel. Esse produto, ele é premiado, assim, ele tem aqueles premios, acho que é da Alure, na gringa, assim, que é super respeitado. E ele é uma máscara pra sobrancelha. A gente tem vários produtos parecidos, nacionais. Eu já usei um da Avon, tem um da Natura, só que eu nunca tinha usado nenhum que é colorido. Ele tem uma corzinha, deixa eu botar aqui na minha mão, tá vendo? Ele tem uma corzinha que ajuda a definir a sobrancelha. Então, fica aquele desenho mais bonito, mais marcado e, ao mesmo tempo, ele é um gel. Ou seja, eu vou pentear a sobrancelha, que tá enorme, que era o meu caso este mês, e ela vai ficar num lugar bonitinho, retinho. Ele seca depois de um tempo e a sobrancelha fica lá perfeita. Eu gosto muito desse produto, esse já é o segundo tubinho que eu tenho dele. E esse mês ele foi essencial, assim, na minha vida, porque a sobrancelha tava meio demais. A Aiko não vende aqui no Brasil, ela já foi vendida aqui há uns anos atrás, mas hoje em dia não vende mais. Você consegue encontrar nos Estados Unidos, na Sephora e na Inglaterra, que é o país da Aiko mesmo. Tem várias lojas, enfim. Então, não é difícil de achar em viagem, não. Muito legal esse produto. Agora, eu vou falar de um outro produto pros olhos e, coincidentemente, é um outro da Quem Disse Berenice, que eu já até falei no início desse vídeo. É esse lápis da Quem Disse Berenice. Esse é o Beget, que é o lápis bege da Quem Disse Berenice. Eu adoro usar lápis bege. Eu nunca uso lápis escuro na linha d'água, porque o meu olho é muito pequenininho pro formato do meu rosto. Então, eu sempre tento usar um lápis claro na linha d'água pra ampliar, pra dar essa impressão de que o olho é maior do que ele é, na verdade. Eu tô usando esse lápis hoje e os lápis da Quem Disse Berenice são, assim, dos meus favoritos, tipo, da vida. Não é nem só, tipo, brasileiro, baratinho. Não, é da vida. A qualidade deles é excelente, muito bons mesmo. Dá vontade de comprar todos, assim, porque o preço é legal também, né? Ele desliza super fácil e a cor dele é muito, muito intensa. Eu amo esse lápis e eu fiquei pensando que eu nunca tinha recomendado ele. Acho que nem no blog, nem aqui, não sei. Mas sabe uma coisa que você usa super e você adora? Gente, eu preciso falar desse lápis em algum vídeo. Eu tô falando aqui como um dos meus favoritos do mês, mas é, tipo, meio que o favorito da vida mesmo. Eu uso muito esse lápis. E o último produto favorito desse mês é um perfume. É esse daqui da Kiehl's, que é em baunilha, que é o meu cheiro favorito e vocês sabem disso. E ele tem um toque amadeirado no fundo, que é esse Cedarwood, que é um perfume de baunilha, que ele é um pouco diferente, ele é um pouco menos adocicado, se é que é possível, sabe? Porque a madeira equilibra muito bem, assim. E a Kiehl's, ela tem toda uma linha de... Dessa linha Vanilla e Cedarwood, que tem hidratante. E eu acho que tem uma outra coisa que eu vou esquecer completamente, que é porque a memória é uma coisa que não existe aqui, né? Mas vocês já estão acostumados com isso, então tudo bem. Me desculpe. É que eu sofro de perda de memória recente. Mas eu queria falar desse perfume pra quem adora baunilha como eu, assim. Porque eu não sabia que existia essa linha até a Kiehl's me apresentar a ela. E é uma delícia. É um perfume bem suave, não é muito forte. Perfume de dia a dia, sabe? Pra você passar de manhã e ficar o dia inteiro com ele. Eu acho ele muito equilibrado, muito gostoso. E é ótimo de usar também com hidratante da mesma linha. Porque você fica toda com o mesmo cheirinho, assim. É uma delícia. E esse mês tem um bônus nos... Eu ia falar recebido. Tem um bônus nos favoritos. Eu queria mostrar pra vocês uma coisa que chegou pra mim que é muito bonitinha. Que é essa bolsa. Gente, olha que amor. A bolsa. A bolsinha. A mini bolsa. Olha isso. É uma mini bolsa saco. Brilhante. É tão, tão linda essa cor dela. Ela brilha tanto. Ela é tipo meio roxa, meio azul, meio verde. Ela brilha até na câmera aqui, ó. Não, ela é muito linda. Ela é muito, muito linda. E assim... Sabe? Qualquer roupa que você coloca, ela fica uma gracinha. Roupa toda preta. É básico. Tipo jeans e blusa branca. Pra sair à noite. Ela é perfeita. Porque ela ainda... Ela é bem pequenininha, né? Então, ela, proporcionalmente, ela fica pequenininha no look. É uma graça. Essa bolsa é da Luqueto. Luqueto é uma marca super bacana. Eu tenho muita coisa delas. Conheço as meninas já tem um tempo já. E as bolsas são ótimas. Essa é da coleção nova, que chegou pra mim esse mês. No meio desse mês. Ela aparece no meu Instagram. Então, quem me segue viu ela por lá. E eu queria mostrar. Porque, gente... Como não amar? Ela é muito bonitinha. Então, essa bolsinha também entra nos meus favoritos de maio. Esses foram os meus favoritos desse mês. Me conta aqui embaixo quais foram os seus favoritos. Quais produtos que você mais usou. Quais você mais gostou. E se você conhecer algum similar dos que eu falei aqui. Um perfume de baunilha gostoso. Ou um balme com cheirinho bom. Mas que seja mais fácil de encontrar. Me conta aqui embaixo também. Se você gostou desse vídeo. Dá um like aqui embaixo pra mim. E se inscreva aqui no canal. Porque quem tá inscrito, assiste sempre primeiro. Um beijo. Até a próxima. Oi? Tô me gravando já. Ah, é? Eu entendi. Você não avisou, né? Como é que eu vou saber? E o livro? Tem livro não. Que livro você lê hoje mês? Conte-nos. De novo? Não posso contar, não. Nem eu. Não? Tchau, tchau.